Quem nunca saiu de uma festa, balada ou até mesmo de casa, atrás de um bom e saboroso sanduba de pit dog? Em Goiás, os pit dogs estão em praticamente todas as cidades. Eles viraram tradição e uma coisa só nossa. E para quem não sabe, pit dog é uma gíria tipicamente goiana, usada em muitas regiões do centro-oeste, para definir uma pequena lanchonete que serve no seu prato principal, o velho chistudo. Como reconhecimento desse cantinho que tanto agrada os goianos, o governador do estado sancionou uma lei, que torna os pit dogs patrimônio cultural e imaterial do estado. Cada um com a sua habilidade, com a sua culinária própria, desenvolvendo o sanduíche os mais deliciosos possíveis. Isto aí fez uma cultura própria da gastronomia e também como sendo um hábito do goiano. Na primeira votação, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa. Segundo o Sindicato dos Donos de Pit Dogs, atualmente existem mais de 2.900 estabelecimentos desse tipo em Goiás. Só aqui na capital, são mais de 1.600. Na Rua 10, um ponto de encontro de muita gente, eles estão ali há anos e toda noite ficam lotados. Além de ser uma tradição goiana, os pit dogs também são responsáveis pela geração de mais de 40 mil empregos no estado e ajudam a movimentar a economia. Para o presidente da Fé Comércio, o reconhecimento dos pit dogs como patrimônio dos goianos é mais que merecido. Uma nova etapa, uma mudança de tratamento do poder executivo com o empresariado, onde ele é valorizado pela simplicidade e pela celeridade dos processos quando não necessidade de incentivos. Edgar trabalha com pit dog há mais de 22 anos e emprega 39 pessoas. Ele diz que agora vai ter mais paz e tranquilidade. É a conquista de um sonho que a gente nunca teve. Agora vocês acham que eu iria sair para fazer uma reportagem sobre pit dog e não iria pedir um sandubão? Claro que não, né? Olha aqui, o meu já ficou pronto, o meu, tá? Fizeram dois para a gente mostrar. E agora eu jogo para vocês no estúdio aí. Quem aí prefere o mais simples ou aquele que vem com purê, abacaxi, cebola? Edgar, qual que é o mais pedido desses dois? Os dois são bem pedidos, mas o completo, com purê, cebola, abacaxi, batata palha, é o que o pessoal mais gosta. Esse grandão? Esse grandão, pessoal. Dá trabalho para comer? E para fazer, nós fazemos com o maior carinho do mundo e capricho, o pessoal ama isso aí. Vai para vocês então aí. Para ele abrir a boca e comer. Quem está aí no estúdio, vocês preferem esse mais simples ou vai aquele com purê, abacaxi e cebola? Mostra aí, Michael. Responde aí, é de vocês, hein?